Olá! 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 E aí? Não tava esperando nenhuma visita agora, né? Oi! Boa! Que legal! Tudo bem? Prazer, Yuri! Alencar! Tudo bom? Beleza, irmão? Beleza? Bem-vindo aí, velho! Obrigado, velho! Deixa eu levantar que eu tô baqueada! Tudo bom? Tudo bem? Que massa! Prazer! E aí? Você quer o cumprimento da Camila? Não, da Cali! O da Cali! O da Cali! É! Seja bem-vindo ao nosso Abrigo Amarelo! Obrigado, Yuri! A gente só não vai ter água pra te oferecer, porque a gente botou agora... A gente ganhou grão de bico! Você não vai ter água, mas pelo menos vai comer o grão de bico! Ah, então tá maravilha, velho! A última coisa que eu comi foi um pedacinho de carne shark ontem, pra dividir pra quatro, porque ontem à tarde chegou um casal novato aí, um nômade que tá rodando por aí! É mesmo! Chegou um casal nômade! Altas novidades! A gente chegou como nômade! Foi! Foi! A gente era o trisal nômade! Ai, agora que eu tô entendendo! Vocês são trisal! É! A gente é, a gente é trisal! Pô, velho! Que massa! Ótimas impressões ao chegar aqui no Abrigo Amarelo! Eu me surpreendi com três pessoas que até então não sabia que era um trisal e aí fomos conversando! Aí vamos fazendo um revezamento aí, né, cada um dá uma colheradinha! Aí ó, gente! É a primeira vez que eu como assim? É, a primeira é... Muita comida! Muita comida! É uma refeição mesmo, né? De todos os dias que eu tô aqui com a Carla, a gente não comeu nem a metade disso! Alencar chegou pra filar um almoço no Abrigo Amarelo! Mas tem casal que ainda precisa ralar muito pra garantir o jantar! A gente não sabe o que será esse alimento, se é um fruto, se é... Talvez um caranguejo, se é uma pesca, não sei! Vamos em busca! Julie e Felipe vão em busca do alimento prometido! Mas dessa vez o mercado fica meio distante! Ai, esse rindinho espeta no pé! Tem certeza? Acho que a gente tá perdido! Tinha mangue, né? Vamos abrir o mapa de novo! Mas eu não entendi mais nada! A gente passou por mangue e agora a duna! Floresta! É, tem uma floresta no mapa! Um dia vem, encostou o barco! Encostou o barco aqui na beira! É uma mata fechada! Eu acho que a direção é mais ou menos essa aqui, ó! Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos! Tô cansada!